DJ WN E aí DJ Gem, que é o mando aqui na faixa Em plena sexta-feira, Pauline me ligou na vai sair na pagodeira Vou tranquilo e calmo sem ter hora pra voltar Tá duas pisada no pedal da Panamê Eu fui convocado e os bigode vai tá lá Me veio uma dose de roi a salu Pra combinar com a lente da Juju Dourado, os cordão no pescoço Me deixa mais ricoso Bigode, grosso e fabilado Chutando areia, eu vou descalço Olhar sereio bronzeado É, essa escolha dedo Morena verdadeira do cabelo cacheado Tem cinco tatuagens, merece saluzar os claros E se tiver solteiro eu chamo ela pra sair Monta na garupa, garupa doido é de esqui Fez em alto o mar Um brinde pros verdadeiro Que nunca falte dinheiro Muita paz de amanhã já Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Em plena sexta-feira Em plena sexta-feira Pauline me ligou, não vai sair na pagodeira Vou tranquilo e calmo sem ter hora pra voltar Dá duas pisadas no pedal da Panamê Eu fui convocado e os bigode vai tá lá Me veio uma dose de roi a salu Pra combinar com a lente da Juju Dourado, os cordão no pescoço Me deixa mais ritoso Igorde, grosso e favelado Chutando areia, eu vou descalço Olhar sereio bronzeado É, essa escolha dedo Morena verdadeira do cabelo cacheado Tem cinco tatuagens, me deixe, sabe os olhos claros E se tiver solteiro eu chamo ela pra sair Monta na garupa, garupa, doido é de esqui Fez em alto mar Um brinde pros verdadeiro Que nunca falte dinheiro Muita paz de amanhã já Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro